E vamos usar nesta aula quatro stencils, olha aqui, da Opa, florzinha, que eu vou usar aqui, no laço e no chapéu dela, notas musicais, ela tá feliz, tá cantando, né, borboletinhas, e pro fundo, esse daqui, 511, pra decorar aqui o fundo, gente, vai ficar muito bacana, muito bonito esse projeto, e com os stencils fica mais alegre, incrementa bastante, e os pincéis, vocês tem que ter sempre em mãos, né, o nosso kit tigre, e esses materiais, vocês, tanto stencil, como os pincéis, tecido, vocês encontram na minha loja, www.lojadamárcia.com.br, tá? Então, não fiquem sem seus materiais aí. Então, vamos começar nossa aulinha? Separei o clareador e esse erva doce, que pode ser, gente, o verde soft, porque ele é bem clarinho, é um verde bem clarinho. Vocês podem estar usando o verde soft, ou um verde glacial, verde bebê, qualquer verde clarinho que vocês queiram, tá? Ah, pincel pituar número 6, pode ser o 8 também, eu gosto, pra esfumaçar. Clareador, nós vamos fazer, esfumaçar, por partes, eu já expliquei pra vocês, né, no vídeo anterior, que o meu clareador é batizado, Verdade, gente. Tem um pouquinho de glitter cristal, cadê? Aqui, ó, glitter cristal e um pouquinho do glitter de poliéster importado. Vocês encontram em qualquer papelaria ali, é, casas de artesanato, tá? Então, nós vamos por parte com o clareador, esfumaçando e, em seguida, o erva doce, que ele é bem clarinho mesmo. E eu escolhi, pra combinar com o meu barradinho aqui, ó, eu vou puxar os tons dessa vaca pro verde, vermelho, vocês vão gostar. Verde pistache, verde oliva, né, que são as cores que mais se aproximam do tom desse barrado aqui. Sempre estou decorando de acordo com o que, como é feito o acabamento, né? Então, eu vou esfumaçar, gente, em volta. Só que eu não vou me preocupar muito, assim, ah, tem que ser próximo, bem pouquinho. Não, eu posso até sair um pouquinho mais pra fora, porque, lembra que eu mostrei aqui pra vocês no início, que nós vamos decorar com o extenso, então, o fundo aqui embaixo, ele tem que ser um pouco mais extenso, mais amplo. Então, não se preocupem, ah, vai ficar marcado, não sei o que. Dessa vez, libero vocês pra esfumaçar aí, tranquilamente, saindo um pouquinho mais pra fora, tá? Então, vamos lá? Ficou assim, gente, olha, bem suave mesmo, né? Em cima. E vamos trabalhar agora o fundo com extenso. Eu tenho aqui verde pistache e o erva-doce, que nós acabamos de usar, né? E o verde pistache, nós vamos misturar os dois e vai ficar um verde mais clarinho, tá? E posiciona o extenso, coloca a fita crepe pra não ficar se movendo, né? Pra ele ficar firme, olha, coloca uma fitinha aqui em cima. E nós vamos trabalhar toda essa área externa aqui com o extenso. Então, vamos lá, ó, pincel pituar, número 6, o mesmo que nós usamos. Vamos controlando a cor. E só esfumaçar, gente. Não precisa forçar o pincel. É bem leve mesmo. Fica um verdinho claro pra combinar com o barrado. Foi assim que eu me planejei, porque fica mais... Fica combinando, né? Fica tom sobre tom. Eu acho que fica muito legal. Tô indo com o extenso até aqui embaixo, com cuidado pra não sujar o barrado, tá? E nós vamos até lá em cima. Nós vamos até lá em cima. Só que... Olha, fica assim, gente. Pera aí, deixa eu terminar esse pedacinho aqui. Ó, fica assim, bem clarinho mesmo. Aí, vamos seguir aqui pra cima. Isso. Um pouco mais pra cima. E vou fazer em toda essa... Não, aqui tá bom. Eu vou fazer em toda essa área, gente, esse esfumaçadinho aí com a misturinha do erva doce e o verde pistache. Só que lá em cima, pra não ficar muito forte, aí a gente vai disfarçando, né? O estêncil, deixando mais clarinho aqui pra cima. Ficou bem, suavezinho. Ó, que legal. E sempre disfarçando aqui os cantinhos, pra parte de fora, não deixar muito marcado. Então, vai disfarçando, suavizando a pincelada, né? Aqui tudo bem que fique mais escuro, porque é o piso. Mas lá em cima, são a parte mais iluminada, então deixa mais clarinho. Com verde oliva, nós vamos fazer um piso aqui debaixo das patinhas dela, né? Porque a vaca não pode ficar voando, né, gente? Já pensou? Uma vaca sem piso, ela fica voando, não tem base. Então, nós precisamos colocar... É sério, vocês estão rindo aí? Mas é sério, gente. Eu já vi diversos projetos sem piso e fica estranho, parece que tá tudo voando. Então, mais embaixo aqui, ó, das patinhas. Não precisa puxar de ponta a ponta, não. Só aqui embaixo mesmo. Embaixo do guarda-chuva, a gente já tem uma... Aí vamos aguardar um pouquinho a secagem e escurecer mais com o verde pântano e iluminar aqui as laterais desse piso, né? E agora, olha, eu vou até mostrar, mas não pega bem. Tem que aguardar um pouquinho a secagem. Aqui, ó. Depois vocês vão escurecer um pouquinho mais. Pra dar mais profundidade. Certo? E as laterais... Vou deixar parado também. Tô com o pincel número 8, viu, gente? Cortado e lixado. E aqui vocês disfarçam com um pouquinho de branco, ó. Pras luzes. É isso aí. Então, passo seguinte. Na sequência, vamos fazer o quê? A vaquinha mesmo. Toda parte dela que é branca, com sombra de cinza lunar. Então, nós vamos pintar todo o corpo, né? Os bracinhos aqui, ó. Tem um pedacinho do bracinho aqui também. Orelhinha. Então, vamos separar as tintas? Então, vamos lá. Eu separei branco e cinza lunar. Então, vamos com o branco. Aqui tem essas manchinhas pretas na orelha. Mas eu vou passar por cima, porque pra desviar, é muito trabalho, né? Depois a gente pinta com preto por cima. Então, temos branco aqui em volta, ó, né? Da orelha. Rostinho, com certeza, né? A carinha dela. E você pode preencher com branco e já ir sombreando com cinza lunar. Por isso que eu deixei aqui essas duas cores. Então, vamos por partes. Preenche uma parte com branco, bem preenchido, pra não ter que retocar, né? No caso de bichinho aqui, se você preencher direitinho, nem precisa dar duas de mãos. A não ser que você não preencha muito bem e fique aparecendo a trama do tecido. Aí, você tem que voltar e dar outra de mão de branco, tá? Então, eu procuro ir bem devagarzinho pra preencher bem direitinho mesmo. Pincel número 4, o cortado e lixado, é o meu preferido pra preencher essas partes pequenas, né? Ó, eu vou desviar essa mancha, que vai ser pretinha depois, porque ela é grande, né? Então, dá pra pincel desviar aqui. Quando é pequenininha, que nem aqui na orelha, aí eu passo por cima mesmo. Então, vamos preencher tudo, a carinha dela. É uma vaquinha humanizada, né? Porque ela tem a carinha de criancinha. Por isso, humanizada. Então, a gente fala carinha, rostinho, né? Como se fosse gente. Por partes. Então, preenchei essa parte, aí eu venho aqui, por trás, ó. Aproveitar, assim, a umidade do branco, porque aí o cinza fica mais clarinho, fica mais suave. Se você deixar pra sombrear depois que o branco secar, o que acontece? Vai ficar muito forte esse cinza. Então, o cinza misturando com o branco que já atrás, que está úmido, ele fica uma tonalidade mais suave, né? Então, eu vou fazendo assim. Dá até pra preencher toda a carinha dela e voltar com cinza, não tem problema não. Mas o importante é que você aproveite a umidade do branco e já faça a sombra. Tá bom? Então, vamos seguir adiante, preenchendo tudo. Nós temos a carinha dela. O focinho aqui não, que vai ser com amarelo pele. Tem o bracinho, ó. Os bracinhos dela aqui embaixo também é branco. Desvia da manchinha preta. Tem as perninhas, ó. Também branca, com sombra de cinza lunar. Tudo, todo o corpinho da... Ah, e aqui, olha, também é parte do corpinho dela. Porque aqui está o decote do vestidinho, né? Então, essa parte aqui é o corpo dela. Não vamos esquecer. E aqui já é o focinho, a boquinha e tal. É gostoso pintar bichinho, gente. E você pode também, na finalização... É... Pespontar. Nós vamos chegar lá. Transformar esse projeto num projeto country. Com pespontos delicadinhos em volta do vestidinho, do guarda-chuva. Vai ficar muito bonita. Agora nós vamos preencher o focinho, orelha... As orelhas, né? Então, vamos lá. Amarelo pele, branco e telha. E esse telha pode ser o caramelo, tá bom? Então, vamos preencher o pincel número 4. As laterais aqui, você pode ir com pele direto. Mais aqui no meio do focinho, nessa parte. Já vamos entrando com o branco, ó. Esfumaçando e misturando com um pouco do... Da umidade aqui do amarelo pele. Sempre que sua tinta tiver meia grossinha, gotinhas da misturinha de diluente têxtil com aquarela silk. Que eu já falei pra vocês no vídeo anterior, né? Aí fica... A tinta fica num ponto mais fino. Não deixa parada a tinta branca. Sempre misturando pra ficar mais suave, né? Sem manchas. Eu já preenchi aqui a orelha da mesma forma do focinho. E agora, com o telha, vai com um pouquinho do telha e o amarelo pele. E vamos sombrear. Suavemente, ó. Se ficou muito escuro, volta com um pouquinho do pele. Deixa bem suave mesmo. Dos dois lados. Telha ou caramelo, tá, gente? Tanto faz. E... No focinho... Do mesmo jeito. Já tá seco, né? Então, vai com cuidado. Matizando com o amarelo pele. E aqui na... Nas narinas dela. Aqui, ó. Também. Dos dois lados. Se quiser, um pouquinho de rosa chá. Com o branco. Só um pouquinho. Um rosadinho aqui, ó. Bonitinho, né? Branquinho aqui pra... Destacar mais. Iluminar. Vocês gostam de pintar bichinhos? Joaninhas, abelhinhas. Eu gosto, gente. Vocês me conhecem sempre pintando flores, frutas, paisagens. Mas... Mas... Eu gosto também de pintar bichinhos. É bom pra variar um pouco. Descontrair. E também a procura... É... Todo mundo gosta, né? Quem não gosta de um bichinho fofinho? Mimosinho, assim, com o olhar meigo. Todo mundo gosta, né, gente? Então, vale a pena, assim, pintar pra presentear, pra vender, pra você, pra sua casa, né? Acentua mais o branco aqui no centro. Né? Deixa certinho. Tem essa parte aqui também, com amarelo pele. E a linguinha, a boquinha, assim, tá meio abertinha. Depois podemos colocar um vermelho. Um vinho, né? E escurece também. Com um pouquinho do telha. Do mesmo jeito que nós fizemos aqui. Certo? Bom, então agora vamos pro... Vamos preencher ali o chifre. Pode ser um rústico. Com luzes... Branco, com branco. Depois nós vamos preencher as manchinhas aqui com preto. Já, já, os olhos. E aos pouquinhos a gente vai preenchendo a nossa vaquinha aqui. Pincel número dois. Só preencher. Eu vou dar duas de mãos pra ficar bem preenchido. Agora que está sequinho, uma luzinha seca com branco. Não tá muito seco não, mas tem que estar bem sequinho, aí sim você consegue uma luzinha. Já, 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 já eu realço mais lá. Deixa eu secar mais. Bom, e as manchinhas com preto. Pode passar também duas de mãos do preto, intercalando a secagem pra ficar bem fechadinho. É bem simples, gente. É bem gostoso de fazer. Pincelzinho vai com dois ou zero, tá? Zero do cabo amarelo, cortado e lixado. Aqui, gente, ó, só pra vocês saberem aqui, eu coloquei rústico, preto e uma luz seca. Depois que tá tudo sequinho, esfumasse um pouquinho de branco aqui no casco. E na patinha também, rústico e preto. Já, já, vou pôr um branquinho também aqui, né? Aí, pronto. Só um fundo de luz. É, agora nós vamos pintar os olhos. Aqui a parte externa branco, que eu já aproveitei o branco do... Quando eu estava pintando a carinha dela. Aí, eu já coloquei o branco, né? Mas vamos, já, já, arrumar aqui. Verde glacial ou verde bebê. São cores, assim, suaves, né? Bonitinhas. Você pode fazer o olhinho azul, também fica bem legal, ou olhinhos verdes, né? E com isca de pântano, nesse cantinho aqui. Pincel, eu estou com o pincel zero do cabo amarelo, tá? O dois é grande, o zero fica no tamanho certinho. Aí, só uma sombreadinha aqui. E... A pupila com preto mesmo. Preto, preto. Depois é só os cílios, né? Então, aqui é só preencher com preto. Olha, uma dica pra vocês. O meu pincel, ele tá um pouquinho desfiado, olha. Tá abrindo aqui. Aí, o que vocês fazem? Quando o pincel tá assim, pega uma lixa. Dá uma lixadinha nele, assim, dos dois lados. Que ele fica melhor. E dá uma cortadinha pra tirar esses pelinhos que abrem. Vou preencher, então, aqui, aqui, né? Com preto. Segredinho pra contornos, gente. Qualquer tipo de contornos, por exemplo. No caso, aqui é preto, né? Você tem que, sempre que for usar o zerinho e fazer contornos, colocar umas gotinhas da nossa misturinha aqui dentro. O preto vai ficar mais diluído e vai correr melhor o pincel, tá? Isso vale pra qualquer projeto. Então, aqui é só contornar. Em volta, né? Vai com bastante cuidado, bem fininho. Retoca. Sem correr, gente. Essa hora é uma hora, assim, que você tem que ir devagarzinho. E os cílios. Bem fininho. Sobrancelha. E eu vou separar... Assim. As luzes das pupilas, né? Pode fazer com pincel zerinho. Eu tenho um boleador aqui de biscuit. Que eu gosto bastante pra fazer... Essas bolinhas aqui. Que iluminam, né? Dão vida. Pode refletir outra aqui. Bem delicado mesmo. E uns cíliozinhos. Um cantinho aqui, ó. Bem pequenininho. Eu vou separar, então, as cores do chapéu, né? Vamos preencher todo o chapéu, depois o lacinho. Ah, pessoal. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Olha só. O meu protetor de tábua. Que legal. Com elástica de TNT. E a gente coloca em volta, assim, olha. Protegendo o trabalho. Fica muito bom mesmo, tá? Tem a venda no nosso site lá. É só vocês entrarem. Capa de proteção. Pra madeira. Capa protetora de madeira. Bom. Vamos lá. Porque a gente vive sujando, né, gente? É um tal de caetinta tudo. E então, tendo uma proteção, já ajuda mais. A gente fica mais tranquila. Separei, então, o castanho claro, que pode ser um marrom clarinho, e o rústico, pra dar sombra no chapéu. Então, depois nós vamos iluminar aqui, depois que estiver tudo sequinho, nós vamos iluminar com branco. Então, é só preencher, pincel número quatro. Vai passar tudo aqui, gente, olha. Tudo aqui é tudo chapéu, ó. Tá? Tudo aqui, ó. Só que, já podemos dar uma sombra, fazer a sombra por trás do lacinho, né? Depois a gente vem retocando, sempre com o objetivo de deixar a pintura mais viva, mais bonita. O branco já vou colocar aqui, só pra deixar um fundo mais claro na bordinha. E o rústico, ele já vem aqui, ó. Por trás do laço, deixando mais escurinho o chapéu aqui. Mais profundidade, né? Então, vamos lá, preencher tudo com o castanho claro. Ah, não quer fazer o chapéu com esses tons marrons? Não faz mal, pode fazer um chapéu vermelho, um chapéu rosa, um chapéu azul. É que, como eu já vou usar vermelho no vestidinho, então, eu tenho que fugir um pouco de muito vermelho, né? Poderia até ser também pra combinar com o vestido. Fica a gosto de vocês aí. Aqui nessa parte, já vem com um pouco de branco, já dando um fundo de luz, né? Branca. Não é o acabamento ainda, tá, gente? É só fechamento da trama mesmo do tecido. Preenchido, você volta aqui, realçando mais o rústico, né? Por trás do lacinho, enfim. Agora que ele está seco, fica mais fácil maquiar, que é realçar sombras e luzes, tá? Vai com calma, ó, nas bordinhas. Lava o pincel. E com isca de branco, vou colocar um pouquinho de amarelo pele também, tá, gente? Só pra dar uma luz aqui. Como está tudo seco, então a luz, ela pega sem espalhar. Porque eu quero que ela fique somente num lugarzinho. A luz em alguns espaços. Aqui, ó. Aqui nesse cantinho. E aqui. Em seguida, gente, nós vamos preencher o lacinho com verde pistache, sombra de verde oliva. Por quê? Pra combinar com o meu barrado. Ó lá, meu barrado tem verde oliva e tal. E por trás aqui tem vermelho. Então, eu vou puxar pra esses tons pra combinar. Então, o laço verde pistache, pode preencher todinho. E com verde oliva, vamos marcar aqui o lacinho, né? As dobrinhas, as pregas, pra depois. Depois fazermos a maquiagem, né? Que é realçar. Sombras. E luzes. Com verde pântano, eu vou também escurecer um pouquinho mais. Mas pra isso, você tem que ir com calma, secando. Porque senão, as cores não se destacam, né? Principalmente o verde oliva, que é um tom meio transparente. Ele é lindo, mas ele é transparente. Então, você tem que ter um pouco mais de paciência com o verde oliva. Assim como com muitas cores, né? E aí, com o verde pântano. Vou com o pincel número dois, tá? Nós vamos realçar mais... Os detalhes. E aí, vamos aguardar a secagem. E vamos voltar aqui com as luzes. Agora, com isca de branco, gente. Nós vamos iluminar, luz seca. Não estou indo com pinceladas. Eu estou indo somente com um esfumaçadinho. Trazendo, assim, um pouco mais de luz. Há anos atrás, gente, anos. Não vou falar quantos anos, mas há anos atrás. A forma de a gente pintar, a minha forma de pintar, era um pouco diferente. Quem está comigo desde o início sabe disso. Por exemplo, aqui, eu, nessas bordas, ao invés de escurecer, eu colocava o quê? Branco. Branco, branco, branco. Tudo branco, né? Porque a pintura porcelanizada é realmente um acabamento com excesso de branco. E depois a gente vinha com aquele contorno escuro, preto. E não ficava fofinho. As pinturas não ficavam assim gorduchinhas, como, por exemplo, aqui no chapéu que a gente sombreia e vem com a luz só em alguns focos. Eu acho que fica mais gorduchinho, fica mais bonitinha a pintura. Então, isso é muito importante. Por isso que a gente tem que estar sempre fazendo cursos, como o curso online aqui, o meu. E renovando os conhecimentos que a gente já tem. Muita gente já tem. Mas nada como sempre estar se atualizando. Isso é importante. Ah, já sei pintar. Ai, gente, eu falo que eternamente eu estou aprendendo, viu? Porque cada dia aparece uma novidade e a gente quer sempre colocar em prática, assim como os extensos. Os extensos, pra mim, é uma novidade. Sempre novidade, porque ajuda muito. Hoje eu percebo o quanto ele é importante na finalização dos trabalhos, né? Aí você vai secar, aguardar a secagem. E realçar um pouquinho mais de branco. No final nós vamos contornar tudo, tá, gente? Mas deixa quieto por enquanto. E agora vamos descendo, ó. Aqui a parte de cima nós já preenchemos, já iluminamos, né? Agora nós vamos pro vestidinho. Vou separar as tintas. Com o mesmo pincel número quatro, eu separei vermelho escarlate e vinho. Pode ser o tomate também, não tem problema. Então nós vamos passar o vermelho, né? Vermelho escarlate. Sombrear com vinho. Escurecer com a isca de berinjela. E iluminar com vermelho fluorescente. Vai ficar show esse vestidinho, gente. Vai ficar lindo. Então vamos com cuidado. Ah, vai perder? Cuidado, não sei o quê. Não tem problema, gente. O vermelho, apesar de ser uma cor forte, olha, ele não cobre o carbono, o risco embaixo. Então você pode preencher com tranquilidade tudo por partes, né? E voltar sombreando. Então eu, tipo, eu vou... Pintar essa pala, né? Do vestido. Essa parte aqui. Aí já venho com o vinho sombreando. Dá uma sombreadinha. Só preparando, né? Essa sombra. Porque na verdade nós vamos retocar na maquiagem. Então é isso. Nós vamos seguir em frente. Dessa mesma forma. Sempre por trás, por baixo. Que nem aqui, ó. Tem um cinto, né? Ó o cintinho aqui. Então por trás do cinto já vem escurecendo. Não é definitivo. É só preenchimento do tecido, tá? O vestido, ele é cheio de preguinhas, gente. Olha quantas pregas, né? Então nós vamos seguir no mesmo esquema aqui. Por trás, sombra. Por trás do babado, né? Tá preguinha aqui. E por cima aqui, o vermelho. Então sempre por baixo de cada prega. Do franzidinho aqui. Você pode sombrear com o vinho, tá? Em todo, olha, que nem aqui embaixo, aqui. Tudo nós temos que passar sombra com o vinho. Mesmo sendo fundo. Pra deixar um fundo assim, um jeitinho. Ó lá por trás, né? Preenche primeiro com o vermelho e depois vem sombreando com o vinho. Aqui por baixo, ó. Já vai com o vinho direto, que é mais escuro. E esse babadinho aqui, eu vou, assim como o cinto, eu vou passar um verde oliva, né? Pra ficar bem escurinho aqui embaixo. Acho que vai ficar legal combinando com o laço. Enquanto o vestidinho vai secando aí, gente, nós vamos preencher esse babadinho aqui embaixo, ó. Né? Tudo aqui embaixo com verde oliva. O cinto também. O lacinho, tem um laço aqui no cinto, né? No mesmo tom, só que pra não misturar, você pode preencher com pistache. Porque nós vamos usar o pistache pras luzes depois, né? Então, vamos preencher todo o cinto, todo o lacinho, todo o babado com verde oliva. E depois nós vamos dar o acabamento com verde pistache e branco. Agora que o vestidinho já está mais sequinho, com a misturinha de berinjela e vinho, nós vamos retocar a sombra. Escurecendo um pouquinho mais. Pega os dois, na mesma pincelada, olha. Um pouquinho de cada um. Cantinho do pincel. Vamos realçar mais a sombra. Isso por trás. Aqui do cinto, dela, do laço. Por baixo aqui da golinha. Por trás dos babados. Vai realçar mais. Com essa sombra que a gente está dando aqui, vai ficar mais bonito o brilho, a luz com o vermelho fluorescente. Se você não tiver, pode ser o vermelho fogo ou vivo, mas não fica a mesma coisa. Eu sou bem sincera que o fluorescente realmente dá uma luz, assim, bem natural, sabe? Bem bonita mesmo. Eu gosto de usar esse vermelho fluorescente em rosas, vermelhas. Nossa, fica muito bonito. Bom, tudo escurinho aqui por baixo, ó, das pregas. Aí, com o vermelho fluorescente, aí nós vamos, nós vamos iluminar. Aí, é só... Nas bordas... Não precisa entrar totalmente, tá, gente? É como se fosse o branco que a gente normalmente usa para as luzes. Só que aqui eu estou usando o vermelho fluorescente. Então, eu vou... Só iluminar. Não pintar tudo novamente. Acima das pregas. Aqui também, olha, em todo o vestidinho, olha o efeito que fica, gente. Como fica bonito com o vermelho fluorescente. Não há necessidade de branco. Só o fluorescente, tampinha preta, né? Olha aqui. É suficiente para esfumaçar e iluminar. E com o branco... E com o branco nós vamos iluminar um pouquinho só, gente. É uma luzinha seca só para iluminar mesmo. Um pouquinho a tinta. Aqui em volta dos... Dessa golinha, né? Também. E... Eu vou aproveitar que eu já estou aqui com o verde pistache. E vou decorar o vestidinho com esse estêncil de mini borboletinhas. Olha que fofo, gente. Ele é ótimo para tudo. Não só para decorar roupinhas, né? Mas também para colocar sobre frutas, flores. Eu uso bastante. É um dos meus preferidos. É esse estêncil. Então... Com o pincel pituar número 6. Nós vamos misturar um pouquinho do branco. E... Do verde pistache. E vamos fazer aqui, olha. E vamos decorar com as borboletinhas. Se você colocar só o verde pistache, ele não vai destacar muito. Por isso que eu estou misturando um pouquinho do branco para aparecer mais. Aí você coloca aí a seu gosto, onde você desejar. Tá? Inclusive, meia borboletinha. Só, olha. Só a metade dela. Ou se por um acaso você for colocar nesse meio. Ó. Vamos lá. Uma dica esperta com o estêncil. Você vai colocar... A borboleta no meio de uma sombra, por exemplo. Como eu acabei de fazer. Aí, para ficar bem natural essa aplicação, você volta aqui com berinjela, né? E... E reforça o centro. Para dar a impressão que ela faz parte da prega. Que a borboletinha faz parte da estampa do tecido. Entendeu? Então, muitas vezes a gente pinta e vai colocando, sobrepondo um monte de florzinhas, tal. E nesta dobra, fica tudo voando sem profundidade. Então, quando acontecer, você vem e passa a cor da sua sombra novamente na divisão. Tá bom? Então, eu vou decorar aqui. Todo vestidinho. Quantidade? A gosto. Tá? Como vocês quiserem aí. Mão bem leve, pouquinho a tinta. Olha que lindas. Eu tenho outro aqui de rosa. São rosinhas, mini rosinhas. Então, eu pretendo colocar um galhinho aqui no centro desse lacinho. E outra aqui em cima, saindo deste laço também. Então, eu já separei dois pincéis aqui, pituar. Né? Um para o vermelho, para a rosa vermelha. Só esfumaçar, bem pouquinho a tinta. E o outro pituar, com a misturinha de verde pistache, que tá aqui comigo. Não dá para mexer a mão, mas... Com verde pistache e branco, para as folhinhas deste galho. Vamos ver. É isso aí. E o mesmo nós vamos fazer aqui. Porém, porém, porém... Não dá para fazer rosa vermelha, né? Porque não vai ter o destaque. Então, vamos de rosa... Uma rosinha branca. Tá? Vou colocar aqui uma rosinha branca. E terminando este lado, já vamos lá para o guarda-chuva. O guarda-chuva, gente... Nós vamos imitar a pele da vaquinha. Então, a base dele... Um branco... Deixa bem fechadinho. Se for preciso, dá... Pode dar duas de mãos, tá? E... Com cinza lunar, assim como nós fizemos a vaquinha. Nós vamos sombrear... Em volta das manchinhas aqui, ó. Achei um charme esse guarda-chuva, gente. Nossa, tudo a ver, né? Com a vaquinha. Ó, aos pouquinhos... Nós vamos... Pincel número quatro... Vamos sombreando em volta dessas manchas aqui, ó. Não só em volta delas... Pode ajudar com o branco para esticar mais, né? E ficar um cinza mais clarinho. Não só em volta das manchas, como também... Nessas separações aqui, né? Nessa divisão que tem o guarda-chuva... Também com cinza... Lunar. Aqui atrás, olha, pode sombrear também, que é a parte de trás do guarda-chuva. Aqui, ó. E aqui. E seguimos aqui, então... Sombreando em volta... Com bastante carinho. Não deixa manchado, se for... Se houver necessidade, ó. Um pouquinho de branco. Deixa tudo bem suavezinho. E depois vamos preencher todas essas manchas com preto. Preto, preto mesmo. Assim como fizemos com as manchinhas aqui da... Da vaquinha. E o cabinho aqui do guarda-chuva... Eu vou seguir a cor do... Do chapéu dela. Castanho. Castanho claro. Com sombra de rústico. E luzes com branquinho. Exatamente como nós fizemos... O chapéu. Vai com um pincel pequenininho. Eu tô com o número dois. Vou dar duas de mãos. Intercalando a secagem. Sombrear com rústico, tá? E depois uma luzinha com branco. E aqui embaixo também, ó. Nessa pontinha... Pode passar a mesma cor. E essas bolinhas aqui do... Guarda-chuva... Pode fazer com vermelho... Escarlate, né? E com o cabo do pincel mesmo. Dá certinho, ó. Tá? Aqui eu tenho um estêncil, gente, de notas musicais. Eu vou saltitar aqui algumas notas, né? Então... Como elas estão muito próximas... Uma da outra... Podemos isolar... Né? Algumas... Por exemplo, eu vou colocar esta... Esta... Esta aqui... É só ir com calma e ir separando, tá? Gosto bastante desta nota aqui. Vamos lá. Então, pincel pituar... Verde pântano... Pouquinha tinta... Só esfumaçar. E vamos escolhendo, ó. Tem diversas aqui pra colocar... Nossa... Onde vocês quiserem, tá bom? Que tal umas bolinhas... Brancas... Na pontinha... Só nessas curvinhas aqui da... Desta golinha... E... No babadinho embaixo. Uma delicadeza, não custa nada, né? E aqui também, olha. Tá? E o próximo passo... Final... Nós vamos contornar... Tudo... Só que com... Delicadeza. Ou seja... Nestas partes... Mais delicadas... Clarinhas... Não vai... Não vai... Não... Não vou usar o preto. Eu vou usar o castanho claro pra ficar bem suave o focinho, né? E a orelha também. No demais, gente, pode... Pode contornar com preto, sim. Inclusive o vestidinho. E fica a critério... A gosto. Se vocês quiserem pontilhar... Ao invés de contornar... Pra dar a impressão do country... Verdadeiro. Que ele é todo... É... Espontadinho. Como eu tenho muita informação aqui já... Tem borboletinhas... Tem bolinhas, né? Então eu só vou contornar mesmo, tá? Então o pincel zerinho... Bem limpinho... E as tintas aquareladas... Com a misturinha da aquarela silk... E o diluente têxtil... Gotinhas... E vamos contornar. Olha só, pessoal... Que show de vaquinha! Eu amei minha vaquinha! Ficou bem bonitinha, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Aqui vocês viram que eu contornei bem fininho... Com o pincel zerinho... Com bastante paciência... Pra ficar bem bonitinha mesmo... Olha o acabamento combinando... Não é verdade? Olha... Vermelho, verde... Tudo combinando aqui... Eu gostei muito mesmo... Espero que vocês tenham gostado... Tá bom? Até a próxima! Beijinho! Tchau, tchau!